Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afossar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu vou me afossar E quando esta chance chegar Eu vou me afossar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Eu vou me afossar Do seu coração E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Obrigado.